Vamos tentar ganhar essa luvinha aqui também Fácil? Não é? Mas quem sabe ela não vem, né? Ó, a gente tem 190 euros pra tentar um item de 268 Tipo, não é pedir muito, não é? Não Eu vou falar pra você, viu, o Apolo É porque eu tô duro Se não, eu até pego na chacarabit que eu tô... Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net O Market CSGO Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam Eles aceitam diversos métodos de pagamento Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins Anunciando elas para todo mundo poder comprar E com saque via Pix Negocie skins agora mesmo no Market CSGO Link na descrição Takumuzeira Meu amigo E olha quantas caixas ele abriu, Saulo Duas Caralho, ele abriu duas Saulo Mini ganhou Eu tô na sala de espera ali no Discord Apolo, você é o Takumuzeiro Salve, 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 salve Sou eu, sou eu, sou eu, mano Eu tô em choque, ô, Saulo Parabéns Parabéns Ele tá compartilhando a tela, Rubens Fechou, eu tô abrindo Eu tô me tremendo inteiro, viado Tu colocou quanto? Mostra lá quanto você colocou Aí, histórico de pagar Eu ganhei cinco euros, mano Cinco euros Foi cinco euros Mostra sua cara em choque Tava mostrando que eu tava tremendo Tremendo literinho, viado Como é que faz pra ver a sua câmera aqui? Olha Meu amigo Tava criando o inventário do zero, mano Coloquei 20 euros Comprei algumas skins É Falei, vou colocar cinco euros, mano Que se foda Comprei duas Duas alumínios Caralho, que foda Cinco eurinho virou mil e seiscentos euros Caralho Mostra aí as opções de troca Você vai ficar com essa faquinha Ou você quer uma faca na intenção de vender? Eu vou vender Hum, entendi Talvez eu pegue o quê? Butterfly? Ou Carambit Marble Fade? Acho que pelo valor é melhor você pegar Carambit Marble Fade Ela é um pouco menos líquida Porém, compensa o valor a mais que ela tem, né? Ela é quase trezentos euros a mais Eu iria de Carambit Marble Fade Ou Butterfly Blue Steel Só que eu acho Carambit Marble Fade mais Vamos fazer o seguinte Eu te dou o login Você gasta os vinte e nove euros Vamos, vamos E eu ainda vou fazer um conteúdo na conta dele Ele merece Olha na câmera e fala Qual que é o cupom, Apolo? É Profit, porra Não tem jeito não, pô Respeita Se prepare para o sorteio mensal de outubro Que está simplesmente insano Serão cento e cinco mil reais em skins Para dezesseis vencedores diferentes Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias A Alpe Dragon Lore A mais cobiçada de todas E a épica Hidra do Deserto Além disso, selecionei uma luva ômega E treze facas Lore Duas Butterflies Duas Carambites Duas M9 Baionetas E muito mais Basta depositar no csgol.net Utilizando o cupom PROFIT E preencher o formulário Que o link sai na descrição A cada dólar depositado É uma chance de ganhar Não fique de fora dessa Boa sorte a todos Do nada Cinco euros, meu Deus A M9 Sabe o que é pior, Salo? É que eu estou querendo comprar uma moto nova E a moto, tipo, em segunda mão Eu vi por mil e quatrocentos Essa porra já vai dar um dia Tu mora em Portugal? Caralho, mano Eu moro em Portugal, sim Ah, tá explicado Caralho, mil e quatrocentos eurinho Compra uma moto aí na Gude? É, elétrica Zero KM Zero KM Caralho, zero? Eu já tenho uma E aí eu quero pegar mais outra Porque eu me demiti Eu sou bombeiro militar Você é bombeiro militar? Mas aqui no Brasil Você era bombeiro militar e foi... Não, em Portugal Eu... Eu... O meu pai é... O meu pai é britânico Eu nasci em Inglaterra E minha mãe é BR Eu vim pra Portugal com cinco anos Ah... Aí, tipo, eu falo português, inglês e espanhol Aí você fala português, inglês e espanhol E várias merdas Eu comecei a ver a live hoje muito cedo Aí eu tava vendo todo mundo ganhar E o Lins forrando pra caralho Aí eu, tipo, cochilei um pouquinho aqui na cadeira Eu falei Quer saber? Quer saber? Eu vou colocar cinco euros, foda-se Seja o que Deus quiser Só como quem não quer Na hora que eu abrir a porra da Invisible Mano... A Invisible não A Saulo Minis Chegou a cara Não, a Saulo Minis Eu vou mostrar aqui na live aqui, cara Original de fábrica com a name tag Perfeita Veio o Factory News Hashtag 21 Será que há alguma coisa especial? Ó, Rum Gachan Ó, alguma coisa Mais de 10 mil reais essa faca, viu? Com cinco euros Será que é o top 21 do mundo? Será? Será? Ou o top 21 de Portugal? Ó, ela é veio Peace and Ice É o famoso mijigelo aí, ó Ela é azul e vermelha Olha o float dessa porra Que pariu! Agora tá explicado É a top 21 do mundo mesmo De float 0.0004 Não é possível, Saulo Isso aqui tem muito overpay, irmão Que pariu, gente Esse pai é a top 21 do mundo true De float Essa daqui, né? 3, 0 Depois do ponto 4, 4, 5, 1 Isso 4, 4, 5, 1, 0, 1 É, top 23 Caralho, top 23 do mundo Nossa Mano, eu não tenho noção do valor dessa porra Vamos tentar descobrir agora Peraí, eu vou ver no buff aqui Duas caixas Ainda tem 3 euros lá na conta dele, guys Vamos lá E o corner é perfeito dessa porra Não, perfeito Irmão, 4, 0 8.771 reais Mais de mil reais de overpay No Pix 8.771 É o no Pix, né? No caso, pra você ir no dinheiro em euro Vivo, espécie Valor em skin dessa faca É mais ou menos 12 mil reais A gente tava falando de uma faca de mais ou menos 10 mil reais Olha isso, guys Essa faca tá muito linda Fora que, com certeza, esse pattern tem overpay por si só, viu? Tá vendo que não tem nada de vermelho? Ela é só azul e amarela Pô, já chegaram os bots Já chegaram os bots com rei Não, bloqueia esse povo Bloqueia esse povo aí Eu vou privar o meu inventário O que é que se for? Eu vou privar o meu inventário Relógio Vamos entrar na conta dele Vamos fazer um conteúdo pra ele aqui, guys É a primeira skin super cara que você tem? Eu já tive, tipo, umas alpes de 50 euros Coisa pouquinha, sabe? E pra você, 5 euros é, tipo, 5 real, né? Tipo, não é igual pra nós que 5 euros é ele Você quer saber como eu vou te contar? Eu vou te contar como que eu coloquei esses 5 euros Eu tinha feito uma compra na App Store sem querer E aí eu pedi reembolso E eu já não tava contando com esses 10 euros mesmo Falei, vou colocar 5 O reembolso mais god do mundo E ainda voltou Com a troca que ele fez Voltou 25 euros de troco Ele tá com 30 euros aqui Mano, vamos fazer o seguinte Antes de mais nada Esses 30 euros que é dele Eu ainda vou depositar mais uma grana de presente pra ele Por esse conteúdo insano, né? Vamos abrir de sal o mini aqui Como quem não quer nada, né? Vambora Não à toa Nossa senhora Imagina se paga mais... Nossa, a caixa, ela brinca muito Ela brinca muito O cara que teve a coração rir com ela É ziláxica Ela brinca muito Mano, o pior é que eu nem tava atento A, tipo, a abertura de caixa Eu tava olhando a live Escutando vocês Aí do nada deu grito Aí do nada deu grito Mano, vamos lá agora aqui, ó Só mostrar novamente aqui o depósito dele Cupom Profit, ele depositou 5 euros Ele tinha colocado 20 euros 1 euro, 1 euro Mas realmente hoje ele depositou 5 euros E ganhou a Karambit Marble Fade Top 23 do mundo Mano, vamos lá Vou depositar pra ele aqui agora De presente Usando o cupom Profit 200 euros 200 euros Que usando o cupom Profit vai pra 260 euros E quem vai dar a cal É o sortudo número 2 Júnior Lim Aí não, aí não Ué Eu? Conta pra galera o que que você profitou hoje Eu coloquei um pouquinho mais Eu depositei uma AK de 158,09 dólares E foi pra 200 e muito com cupom, né? Aí eu profitei uma luva Coucho na Saulo Mini Eu continuei na Saulo Mini Deixei 100 dólares pra abrir a Invisible Que eu tô em busca da Hall Não veio Na Invisible veio a AK Já dobrou meu depósito A AK case hard de 200 dólares E aí acabou o dinheiro Eu gastei o restinho e acabou Só que quando eu fui trocar a AK Sacar ela, né? Retirar Eu tive que trocar por uma faca Que a AK não tinha Aí eu troquei por uma Ursus E voltou 3 dólares Na hora que voltou esses 3 dólares Eu voltei na Invisible Abri uma caixa Foi Xred E a segunda caixa Não, na Invisible não Na Saulo Mini Isso, na Saulo Mini 3 dólares Que é a de 1 e pouquinho A primeira caixa deu Red A segunda caixa Que era o restinho do dinheiro Foi 1 dólar e pouco Que voltou Veio uma flip de 400 dólares 398 dólares Mas era só assim Aí você depositou então 160 e ganhou É, 158 Mais de mil Mais de mil dólares Qual que é o cupom, Lins? Qual que é o cupom que você usou? Profit, né? 30% de bônus Tá brincando, né? E agora, o que que nós vamos fazer Pra ganhar uma luva pra ele? Porque eu tô focado em pegar uma luva pra ele Eu acho que dá pra gente pegar Uma luva Marble Fade pra ele Qual que é o seu número da sorte, Apolo? O número da sorte é 31 3.1 dólar, então 0.76 Será que pega, Lins? Rapaz, a chance existe, né? Lembra quando você ganha aquela Ursus Fade, Lins? Foi muito louco Você ganhou com menos de... Na época não era meio por cento, né? Na época eu podia fazer com quanto quiser Era menos de meio por cento E sabe qual é o pior? E não era esquipando o Red Era apostando mesmo Meu coração Cara, eu não posso ficar vendo isso Não posso, não posso, não posso Olha pela transmissão do Discord Vocês estão com delay Não, eu tô olhando pela transmissão do Discord mesmo Ah, o Lins tá vendo pela live Eu tava com delay, eu tava com delay Eu falo Brinca muito essa cara Esse site Cara que tem coração ruim Não pode não Mas você sabe da história do aprimoramento, Lins? Que o gringo mudou o aprimoramento O layout do aprimoramento É que mudou pra aquela faca horrorosa lá Não Aí depois ele fez uma mudança aqui no visual Só que a mudança mudou também a animação E aí não tava baitando nunca Aí o chá falou Saulo, pede pro gringo colocar uns bait de vez em quando Aí eu pedi Aí agora ele baita de... Não, tá doido Isso aí derrubado, derrubou Ah, apagou É porque a animação é uma mera animação Que vale mesmo o Proveble Fair É, mas na animação você vê quanto paga Você não quer dar uma olhadinha no Proveble não? Pra ver aí? Eu acho que o Lins nunca viu a roleta quando buga e paga, né? É, mas ele ver a bugada ele não vai entender nada Ah, não pagou nada? Vou mostrar pra vocês, ó Como assim errou quando buga e paga? Deu errado e paga? Olha isso aqui, Lins Na primeira tentativa Foi o mano que deu... Double green Double green Pagou! Pagou! Que que foi isso? Ah, então quer dizer que o bait ainda pode pagar? Pode! Agora você desbloqueou uma coisa na minha cabeça Que agora acabou-se Agora eu não faço a brincade a mais O bait ainda pode baitar Que é red, mas é green, entendeu? Claro, tá achando que depois do nada tá lá na tua conta Volta a vida Ó, aí eu acho que... Ó, ó, ó É que o Saulo ele já sabe quando vai Ele nem comemora Não, não é que eu já sei Às vezes eu sou surpreendido Mas tem vez que a gente sabe que não vai Tipo, agora não vai Tem que fingir e sair umas 100 mil vezes por semana Não tem como não saber Só já ligar Tem que saber todos os padrões Ó, só agora a gente tá entrando no saldo real Até agora era tudo bônus Tudo alegria Agora é pra valer Bora Não, não vê Eu acho que nem um 98 Nenhum assim Ai, ó Pagou Pagou Pai do céu Pagou Ai, ela não tem Mas, ó Tem umas opções legais também Tem a Crimson Wave Tem a Foundation Tem a Imperial Blade Eu vou vender a Carambit Certo O que tá vindo já é lucro Escolhe a faca E uma luva pra ficar pra mim É, legal Qual faca te agrada? Verdade A Carambit vai embora Tem um ponto Tá na tua mão, Saulo Na minha mão? Tem que ser uma escolha sábia Uma skin bonita Qual você escolheria, Junior Lee? Tem uma paracord na direita ali Muito bonita É, você entre survival e paracord Qual que você curte mais? Paracord Ah, então vamos na paracord A gente depositou 200 euros A gente ainda tá com 200 euros Então dá pra gente fazer o seguinte, velho Tentar agora uma Range Raps Slaughter Mano, vou tentar ganhar uma FT pra ele Uma boa, é Uma boa isso Já chegou a trade? Já Tá lá, ó Minimal Air Topíssima Depois a gente vai ver ela lá dentro do jogo Vamos tentar ganhar essa luvinha aqui também Fácil? Não é Mas quem sabe ela não vem, né? Ó, a gente tem 190 euros Pra tentar um item de 268 Tipo, não é pedir muito Não é Não Pô, o Lins direto deposita 5 dólares E quer ganhar a M4 a 4 HALP Ah, mas aí Mas aí o cada um é só sorte, né? Você também Não vai querer me zicar já Não Porque eu tô ganhando muito Eu não tô zicando, não Teve uma época que o Lins tava colocando pra abrir uma Invisible por dia até ganhar a HALP Todo dia Todo dia Eu mandava na WhatsApp, no Instagram Pior que direto você ganhava aquela AK 15 Hardened, né? Direto Eu acho que eu tive umas 8 Ai, pagou Eu acho que eu já tive umas 8 a cada aquelas, Saulo Então, você ganhou faz Esse 90 e pouco, se subisse por uns 5 dólares, pagava? Não, não, não Não 94 teria que ser uns É, tinha que ser uns 20 euros se paga pra dar 5% Não, não, não Vai continuar no 3, então Vai pagar no 3 Não vamos querer Mano, a sorte que ele já teve hoje é um bagulho surreal, guys Ele colocou 5 euros Ele ganhou 12 mil reais Ele ganhou uma faca de 12 mil reais Saulo, 1.5% é a KAL O chat falou, tá falado, vambora 1.5 Vamos querer O chat mandou a KAL Valendo o BAM Se não pagar, é BAM, não é isso? Se não pagar, é BAM Saulo, a Karambit é top 25 do mundo Pior que é 25? 23 23 23 23 Eu vou falar pra você, viu, o Apolo É porque eu tô duro Se não eu até pegava essa Karambit que eu tô... Pagou, pagou O cara tá te cortando o palito da área pra chutar e ele já tá gritando gol Mas é porque eu tô vendo que tá freando, pô Ó, a gente ainda tem mais umas 10 tentativas, um pouco mais de 10, mano Será que dá pra vir ainda? De qualquer forma, aquela Paracord já pagou o depósito Aqui a gente tá querendo um plus Combo da paixão É, tudo vermelho Vermelho é o quê? Fala aí Primeira coisa que você pensa em vermelho Primeira coisa que vem na sua cabeça Ou é vermelho Flamengo Bem chica, pô Matimão Matimão Quem gosta de futebol é Flamengo E é paixão igual, não é não? Quem gosta de futebol não é paixão ou não é? É, é Na verdade eu tenho raiva Porque eu sou fantástico É o combo do amor É, então aí cada um com o seu quadrado, né? Exato Pega a visão Ai Aqui é 3 tentativas pra apagar, a primeira já não veio Nó 9 e meia Nó Ai, 9 e meia, ui Se eu desse o all-in de maluco, tá ligado, agora? Foda-se Vai do all-in só pra ver, só pra ver All-in? Dá-lhe aqui agora sim? Vambora, vambora Já tô no lucro Vambora Já tá no lucro e agora vem o combo O combo alegria, toma Combo do amor Tá bom, tá bom Não, mas tá bom, ganhou uma paracordezinha Deixa eu ver quanto que vale essa paracord Minimal wear Aí, essa paracord dele vale 285 euros A gente depositou 200, então foi 85 euros de profit ainda Tá legal, tá legal Nem precisava Agora, agora pagava Agora pagava Agora pagava Fica brincando com essas caixinhas aí Que você vai ver Que aí vai sobrar um dinheiro ainda Se você abrir a sala do mini Vai sobrar um dinheiro pra nós dar um tiro numa luva ainda ali Eu iria na sala do mini e trocaria pela luva a flip que vai vir Vai vir a flip? Certeza ali Ah, eu? Não Ai, 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 ai Mas, irmão, namora, vamos ver a paracord dele Primeiro, deixa eu mostrar de novo a carambite que ele ganhou depositando 5 euros, ganho Olha isso daqui, my friend Ele depositou 5 euros, abriu a sala do mini, ganhou a M9 Gamma Doppler e trocou por essa carambite marble fade com float 0.0004 E realmente não tem nada de vermelho no playside, zero vermelho, ó E pra vocês verem como que carambite é meio pá Float dessa faca é 0.0004 e mesmo assim tem detalhe aqui no corner do backside Então imagina só, essa mesma faca com float mais alto Por isso que o que dá muito overpay o float em carambite Porque o corner do playside, olha só, tem um detalhezinho de nada Que caralho será que significa o nome dela? Um Gachan Sabe quem que vai responder? Chate GPT Um Gachan é uma expressão do cantonês, geralmente considerada um insulto Meu Deus, olha o que significa Rapaz Greedo, tira esse name tag, velho Esse daí não era chinês poeteiro não, velho E vamos ver a nova paracord que a gente ganhou pra ele aí de presente Olha, diamantito Porra, bonita Bela escolha, hein? Minimal Air float 011 É bom demais, tá perfeito, tá? Já veio de... Nossa, já veio demais, já pagou demais Nossa Parabéns demais Parabéns demais História no Norte Mudou o meu mês, a minha semana, não sei, tô maluco É cupom profit, não tem jeito não Só alumínio, paga demais Valeu, Salmo Valeu, rapaziada Irmão Irmão, na moral mesmo, parabéns Toma cuidado, já deixa o inventário privado naquele jeitão Agora E na moral mesmo, obrigado por usar o cupom profit E parabéns demais por essa faca insana E principalmente, olha o float que ela fez, isso é louco Deixa o like no vídeo, é nóis Valeu, falou Fui